Pessoal, estou em Floripa, na clínica Pró-Salute. Estou com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, muito obrigado pelo seu carinho. Que a senhora consiga fazer aquele retiro espiritual com seu esposo. E seja muito feliz a senhora e seus familiares para sempre. Eu digo sempre, Floripa é o mundo. E a senhora diz o que sobre Floripa? Floripa é a ilha da magia. Gosto muito da nossa cidade. Então, venha para a clínica Pró-Salute. Tu que precisa, ou tal, ou tal, que a doutora Patrícia, tá bom? Obrigada pela indicação também. Estamos juntos, tá? Isso. Vamos fazer aquele retiro espiritual. Depois, talvez, da votação, não sei qual é o seu candidato. Desejo tudo de bom. E eu sei. Valeu, tchau.